Clarinha sentando, pela primeira vez sozinha, ainda um pouco desequilibrada, mas sozinha lá, sem nenhum apoio, só ela, amarradona, se foi de comer um mingau, pimentar morango, ó lá, já aprendendo, ensaiando, a sentar sozinha e ficar brincando. É, animador, papai todo orgulhoso, né filhotinha, é, tá aprendendo a fazer esse movimento com a mão, hoje já fez bagunça no banho, jogou água até no mosqueteiro, ó, ó. Ei, bebê lindo. É, ei, quem tá babando, ela tá babando muito, acho que vou pegar o babador dela, peraí, carinha, dá tchauzinho aqui pra câmera. Tchau, tchau, tchau. Manda beijo, manda beijo, ó. Quando você crescer, você vai ver, tchau. Eu tô com a banda brincando, não, câmera não, filha. Aqui, ó, aqui, ó. Que foi de as casinhas? Minha, a gente vai tirando. Viu? Papai deixou um recado pra você. E aqui? E aqui, claro. Como é que faz isso? Como faz isso, hein? Como a gente faz? Vai comer o brinquedo, filha? E agora, como é que você vai dar? Empurra isso. Empurra mais. Vamos ficar de andadinha, vamos? É, meu amor. É? Olha, já dá. Isso. Ainda não viu que tem o móvel e... Ah, agora tá vendo. Achou a borboleta, né? Achou a borboleta, filhote. Não, filhotinha. Agora vai ficar. Tá com frio? É, tá vendo? Todo mundo tá nele. Ah lá. É, minha linguinha. Tá com frio? Tá com frio? O que foi, Clara? Tá com frio, Larinha? É? É a colete. Clareca? É a colete. Clareca? Ei. Você tá mais alta que todo mundo. Tá vendo todo mundo? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó. Não, quem vai falar, né? Olha. Oi, filha. Olha a animadona. Tá vendo a cara, tia Sandra? Hein? Não, fica olhando pra gente. Ai, tá feliz. Tá feliz. É, filha, tentando pegar o móvel. Ei, amor. Que delícia, tentando pegar o móvel. É, pega, Clara. Pega o castelo. O castelo é mais fácil, né? Só da nada. E a estrela, Clara. Eu não tenho... Sem dúvida. O coração, Clara. Pega. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto